Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Carlinhos. Carlinhos, a primeira pergunta. O Botafogo perdeu o capitão Felipe Souto para toda a temporada por causa da cirurgia que ele precisou fazer. Ele exercia papel de liderança no time e até agora não parece que alguém tenha assumido essa função de falar mais e cobrar do time pelas falhas que vem cometendo. Você gostaria ou tem esse perfil de exercer essa função de liderança frente ao elenco? E o quanto o Souto tem feito falta ao elenco e isso provoca algum reflexo de rendimento na equipe? Então, como eu sou um atleta que chegou agora, não sou um dos mais experientes do grupo, só que a gente tem caras mais experientes que tem essa função de exercer, de ser o capitão. Mas eu também posso tomar isso como liderança. Eu tenho conversado bastante com os atletas, mas passo um pouco da minha experiência e com certeza reflete, porque ele é um cara muito bem instruído. É um cara que ajuda muito, né? Conversando com a gente, instruindo a equipe. Mas acredito que tem outros capitães aí que consigam assumir essa liderança. A segunda pergunta para você, Carlinhos. O Botafogo enfrenta fora de casa dois adversários que não estão bem colocados na classificação geral da competição. Como enfrentá-los e tentar a reabilitação já no jogo contra o ABC? Vão ser dois jogos muito difíceis e eu acho que a gente tem que começar lá em Natal contra o ABC. A gente sabe que, por mais que eles não estejam em uma situação muito boa, o campeonato é longo e cada jogo é diferente. A gente tem que ter muita atenção, mas a gente vai conseguir tentar buscar os três pontos lá. A próxima pergunta, Carlinhos. Por que o alto número de gols sofridos em bolas paradas nos últimos jogos? Você chegou faz pouco tempo. O Márcio também. Como está o entrosamento com os que já estavam? O caso de Diogo Silva e Lucas Dias? Eu acho que a gente tem buscado esse entrosamento dia a dia. Como eu comentei, eu cheguei faz pouco tempo, mas eu acho que a gente tem buscado esse entrosamento dia a dia. E, infelizmente, esses erros de bola parada requerem um pouco mais de atenção. Então, a gente tem trabalhado isso diariamente e vamos estar melhorando nessa situação. Carlinhos, o Botafogo sofreu cinco gols nos últimos dois jogos. A defesa passa por uma fase ruim. É uma situação passageira ou é o setor mais vulnerável do elenco? Não, não. É uma situação passageira. A gente tem trabalhado muito. O pessoal da comissão técnica tem instruído bem a gente nessa situação. Acredito que seja um pouco de falta de atenção, mas a gente vai evoluir e buscar melhorar nessa questão. Carlinhos, o que vocês têm trabalhado mais nos treinos com a Dilson? A gente trabalha muito parte técnica, de acordo com o que os nossos adversários jogam e tem sido isso ultimamente. Carlinhos, estes gols de cabeça sofridos pela equipe são frutos de erros de posicionamento ou erros individuais? Eu acredito que seja um coletivo, né? Porque, querendo ou não, para a bola chegar no nosso gol, passa pelo time todo e as bolas paradas têm sido um ponto bem difícil para a gente, mas a gente está tendo muito trabalho e muita dedicação para estar melhorando e evoluindo nessa situação, nessa questão. E a última pergunta para você, Carlinhos. A torcida está com o pé atrás com você e todos da zaga, porque vem tomando muitos gols. Você acha que dá para reverter isso? Eles passarem a elogiar vocês? Dá, dá para reverter. O campeonato, a Série B é um campeonato muito longo. A gente está só no começo, né? Tivemos três boas vitórias. A gente acredita que a gente possa melhorar e voltar a jogar bem. É só uma questão de corrigir nossos erros e evoluir nessa questão.